É um jogo real É um jogo real Não se preocupe o contato Só um jogo real Mas não se preocupe, a fia é dia É um jogo real Não se preocupe, sem conta Fica nada Mas eu tenho um jogo real E eu tenho um jogo real Eu tenho um jogo real Legenda por Sônia Ruberti